Fruto sensual Aceita meu amor Agora ele me diz que quer voltar Tá me dizendo que se arrependeu Agora ele não para de ligar Quer tentar me convencer Que eu era complicada demais Que tinha medo de depois sofrer Que a outra era só pra te sair Era só pra ver Simbora galera! Mas ouço o que ele falou pra mim Que não te amava e não estava aqui Agora eu quem sou seu grande amor Você já passou E eu tenho certeza Que ele não esquece Pois já me chamou pra ser sua mulher Não, não posso acreditar Que ele queira me enganar Não quero mais sofrer Se ele me escolheu É porque já te esqueceu Mas não quero correr Busco dele ainda amar você Deixa o tempo de ver Deixa o tempo de ver Eu não quero sofrer O tempo é fruto sensual Tchau! Banda Fruto Sensual Do Pará para todo o Brasil Aceita meu amor Eu quero ouvir Não, não posso acreditar Que ele queira Se ele me escolheu É porque já te esqueceu Mas não quero correr Busco dele ainda amar você Deixa o tempo de ver Deixa o tempo de ver Eu não quero sofrer O tempo é fruto sensual Simara é fruto sensual Aceita meu amor Tá meu bem Tchau!